Fala galera, tudo bem? Letícia Pazera da Caras aqui e hoje vamos falar sobre o humorista Carlinhos Maia e seu novo programa no Multishow. Ficou curioso? Então fica ligado aqui. Considerado um dos maiores influencers do Brasil, o humorista Carlinhos Maia assinou um contrato com o Multishow e vai ter o seu próprio programa no canal. Que legal, né? Bom, o Carlinhos, que é um dos instagramers mais visitados do mundo todo, com 16,4 milhões de seguidores, atualmente já tem um certo programa em sua rede social, vamos dizer assim, né? Ele criou um quadro chamado Contando Stories, que fica disponível em seu IGTV no Instagram, onde já entrevistou famosos como a Gretchen, Sofia Abrão e até Tom Cavalcante. E atualmente Carlinhos também já aparece no Multishow na série Os Rony, interpretando o personagem Rony Wellington. Ao lado de Whindersson Nunes e Tiruliva. Rony Wellington. Mas agora ele vai comandar o seu próprio programa também na Multishow. Com o novo programa, o Carlinhos vai expandir a tão famosa Vila Alagoana, que fica em Penedo, e seu programa será transmitido nesse famoso povoado, gente. De acordo com o blog do Léo Dias, o Multishow vai fazer um anúncio da novidade somente na próxima semana, mas o episódio piloto do programa já tá gravado. Já o restante das gravações estão previstas pra começar no mês de setembro e vão até o final de outubro. Parece que tem muita coisa pra vir aí, hein? Cês tão ansiosos? Bom, e no programa todos os capítulos vão se passar na Vila do Carlinhos Maia, né? Que nem a gente falou. E claro, o Morista também vai receber alguns famosos pra alimentar o elenco de participantes do programa. A atração será uma espécie de novela da vida real, assim como o Morista já faz na web, né? Mostrando o dia a dia da Vila e tudo mais. E vale lembrar também que recentemente Carlinhos, depois da polêmica com o Whindersson Nunes, né? Optou por desativar o seu perfil nas redes sociais por um tempinho, pra que pudesse curtir em paz a sua lua de mel. Mas já retornou e, como sempre, surpreendendo por sua generosidade. Carlinhos, depois da sua lua de mel, confessou que não gastou quase nada e com isso veio o desejo de ajudar alguém. E mais uma vez, surpreendendo com uma boa ação, dividiu com seus seguidores um momento emocionante em seu perfil oficial no Instagram. O Morista tava passando por uma estrada e se deparou com uma pessoa dirigindo um carro muito antigo. Ficou comovido, viu? Então, o Carlinhos decidiu parar a pessoa na rua, levou ele até uma concessionária e deu um automóvel novinho, zero quilômetro pra ele. Gente, imagina só que legal, né? A sensação e tudo mais. Bom, o Carlinhos ainda fez um desabafo emocionante no seu perfil, incentivando as pessoas a fazerem a sua parte e finalizou dizendo pra espalharem amor por aí e tudo mais. E, bom, super bonita essa atitude dele, né? O que vocês acharam? Conta pra mim aqui. E do novo programa do Carlinhos no Multishow. Conta pra mim aqui também, porque eu quero saber o que vocês acharam. Se vocês estão ansiosos ou não, eu acho que vai vir muita coisa pra gente ver por aí, né? Bom, galera, eu fico por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like também, beleza? Até a próxima! Você já conhece o Sportbus? A sua nova fonte com as notícias mais quentes do universo esportivo e novidades dos seus atletas preferidos. Acesse esportbus.ual.com.br e siga a arroba esportbus.br no Instagram e no Twitter. Vem fazer parte desse time! Vem fazer parte desse time!